Correu notícia de um gaúcho lá na estância do quaredão Tinha um cavalo, tordilho negro, foi mal domado, ficou redomão Esse gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer peão Dava o tordilho negro de presente pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração Fui na estância topar o desafio, corramboato da população Eu gosto de um desafio e juntos vamos tomar esse tortilho, Nilson José Deixa comigo, Júnior Bondanense Era um domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o povo reuniu Joguei os trastes no lombo do taura, murchou a orelha, tive um arrepio Botei a ponta da bota no estribo, algum gaiato por perto sorriu Ainda disseram comigo, eram oito que bolhou a perna, apontou e caiu Saltei do lombo e gritei pro povo, este será o último desafio Tordilho negro, derrapa, mas bora, por vinte horas ninguém mais nos viu Cuida que o animal é forte e rápido, Júnior Bondanense Ele não sabe com quem se meteu, deixa comigo, Nilson José Mais de uma lego, pingo, corcovião, manchou de sangue a espora prateada Anoiteceu o povo pelo campo, procurando um morto pela invernada Compraram vela, fizeram caixão, a minha alma estava encomendada A meia-noite mais de mil pessoas deixaram da busca desacorçoadas Dali a pouco eu viro um tropéu, olharam o campo noite em luarada Eu vinha vindo no Tordilho negro, feliz saboreando uma marcha troteada Aqui tem coragem, te falei que eu não amarece, Tordilho E o animal vai estar manso até derrete, Júnior Bondanense Botei a perna na frente do povo, deixei a ré de arrastar no capim Banhando em soro, o Tordilho negro ficou bastando ao redor de mim Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha eu falei assim Vem aprovar a marcha do Tordilho, faça o favor, monte no Cilim Andou no pinto mais de meia hora, eu vi uma rosa lá do seu jardim Levei pra casa o meu Tordilho negro, é mais uma história que chega no fim Chegamos de líder, Júnior Bondanense Com os coriguem, com os cuchê E tem o dito Júnior Bondanense